Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live, nessa nossa maratona de lives. Hoje já é dia 17 de janeiro, hoje já é sexta-feira e nossa live vai finalizar no domingo. Vamos deixar o pessoal entrar para que a gente dê continuidade a essa live, para que a gente possa trazer algumas informações importantes para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa... Olá! Olha aqui, nossa doutora Marcela Jordão, seja bem-vinda! Emanuel também, sejam bem-vindos à nossa live. E hoje eu vou tratar de um assunto que eu vou falar sobre sabedoria. Sobre sabedoria. E é muito importante, eu vou mostrar o que é a sabedoria, o que é o conhecimento e tudo alicerçado aqui, né? Para que você tenha princípios sólidos e que você possa se desenvolver cada vez mais, para que você possa evoluir, né? E sair da zona de conforto, que muitas das vezes nós estamos na zona de conforto e estamos passando por alguma situação a qual a gente não sabe o porquê. Mas eu quero te convidar hoje para que você possa, né, ter esse entendimento, para que você possa ter essa luz, esse direcionamento. E tendo essa luz e tendo esse direcionamento, nós iremos seguir a mais uma live. Que eu espero que essa live possa trazer luz, né? Que ela possa iluminar aquilo que está precisando, tanto na minha vida, como na sua vida, né? Severino, seja bem-vindo, meu amigo. É uma honra tê-lo na nossa live aqui. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre a sabedoria, né? Mostrar a diferença entre sabedoria, amém, boa noite, muita luz, verdade. Precisamos, com certeza, né? A luz para que abra o entendimento. Então, vamos mostrar a diferença entre a informação, entre o conhecimento, entre a sabedoria, né? E os princípios que todos estão alicerçados. E o que é mais importante para que você possa ter um desenvolvimento, para que você possa ter um avanço. E, né, colher seus frutos. Porque a árvore, ela não come dos seus frutos. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, a partir do momento que você tem a sabedoria, né? Você deve divulgar, você deve passar para outras pessoas, para que aquelas pessoas também possam passar para outros. E aí, você tem deixado um legado, né? A árvore não se alimenta do seu fruto. Essa é uma verdade. Vamos esperar mais um pouquinho, para que as pessoas possam ser chamadas para participar dessa live. E eu conto com a participação de vocês aqui. Hoje é uma sexta-feira, né? Já perto do final de um recesso, de um recesso forense. Então, as pessoas devem estar aproveitando, né? Principalmente as férias, o finalzinho das férias. Mas, vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao nosso tema. Então, gente, primeiro, acima de tudo, o que eu quero trazer para você, né? O que é o principal? O principal é você ter a sabedoria. De onde vem a sabedoria? A sabedoria, ela é um princípio, né? A palavra de Deus diz o seguinte, né? Em Provérbios 9 e 10 diz, Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece a Deus, santo, então você tem compreensão das coisas. Érica, seja bem-vinda, minha amiga. Então, eu estou falando sobre a sabedoria, né? Então, a sabedoria, o princípio da sabedoria está em temer ao Senhor. E é através da sabedoria que eu, que você, nós iremos prosperar. Porque não vale a pena só ter o quê? Informações. Hoje, no mundo da tecnologia, as informações, nós temos muitas informações. Contudo, nós não temos a profundidade do conhecimento. E falta a sabedoria para executar o conhecimento. E onde é que eu encontro a sabedoria? Primeiro, a sabedoria é temer a Deus. Quando a gente teme a Deus, nós temos um princípio, que é a sabedoria. E onde é que se encontra a sabedoria? Já na palavra, continuando aqui, diz que adquire a sabedoria, em Provérbios 4, 5, 9, diz. Adquire a sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças nem ter a parte das palavras da minha boca. A sabedoria é a coisa principal, certo? Então, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltarás. E abraça a tu, e ela te honrará. Dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então, gente, hoje à noite eu te convido a ter sabedoria, a ter entendimento. E não só ficar nas informações, né? Ficar só em quê? Nas vagas informações que são oferecidas diretamente pelas redes sociais. Todo conhecimento hoje não tem a profundidade. Nós temos informações rápidas. Agora, o próprio conhecimento está faltando. E o que é que você está fazendo para procurar o conhecimento? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, né? Sobre provérbios. E o convite é a sabedoria. Onde é que está a sabedoria? Primeiro, está no temor ao Senhor. E onde é que ela se encontra? Ela se encontra em vários lugares. Vai depender de você. Olha só o que é que diz. É um pouco extenso, mas é necessário que eu passe isso para vocês. Que está em provérbios 1, do 20 ao 33. Que é o convite à sabedoria. Diz que a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças. Então, ela está nas ruas, ela está nas praças. Ela está nas esquinas. E ela clama nas portas da cidade e faz seu discurso. E diz, até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Então, eu pergunto a você. Você está adquirindo conhecimento? Você está investindo na área do conhecimento? Você está se conhecendo? Você está investindo na sua carreira? Você está investindo na sua vida? Você está investindo no seu desenvolvimento pessoal? Você está investindo na sua saúde? Você está comprando livros? Você está lendo livros? Você está fazendo uma faculdade? Você está fazendo um curso técnico? Você está ao lado de pessoas que estão buscando conhecimento? Porque, com o conhecimento, nós vamos utilizar a sabedoria. Porque a sabedoria, ela é uma palavra de quê? De ação. É a sabedoria que vai mostrar a diferença de como agir. Elane, seja bem-vinda. Kelsen também. Então, como adquirir a sabedoria? É nosso tema de hoje. E a sabedoria é diferente da informação, porque a informação são coisas que nós temos pelas redes sociais, é algo superficial. Podemos buscar o conhecimento e aplicar a sabedoria no conhecimento. O conhecimento só não vai fazer diferença na minha vida nem na sua vida. Mas, quando nós aplicamos a sabedoria no conhecimento, nós saberemos como agir. Nós teremos a direção certa e não iremos errar. Orlando Júnior, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Hoje estou falando sobre sabedoria. Tânia também, seja bem-vinda. Estou falando sobre sabedoria. A diferença entre sabedoria, conhecimento e formação. A informação é superficial. O conhecimento deve ser adquirido. Você deve estudar, você deve procurar cursos, você deve procurar livros, você deve se inscrever em cursos online, para que você possa se aperfeiçoar. Mas o conhecimento sem a sabedoria não tem aplicabilidade. E onde é que está a sabedoria? A sabedoria clama por você. A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E a sabedoria, ela está em vários lugares, mas vai depender de você buscar primeiro a sabedoria, para que você tenha a aplicabilidade do conhecimento que você adquiriu. Muitas vezes a gente tem uma ideia, mas não sabe como aplicar aquela ideia. Muitas vezes a gente tem um projeto, mas não sabe como executar aquele projeto. Então você tem um conhecimento específico, mas você não tem a ação, que é a sabedoria. Como está escrito aqui no livro, que são princípios da sabedoria, ele diz, a sabedoria é a palavra de ação. Ela sabe o que fazer, quando fazer, e vai fazer. Então, gente, a sabedoria é o principal. E voltando aqui em provérbios, como diz, se acatarem minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria. Exatamente, Orlando. A sabedoria é um dom, nossos dons precisam ser trabalhados e aplicados. Nós temos dons e talentos, nós precisamos aperfeiçoar esses instrumentos, através do conhecimento, e a sabedoria vai mostrar como executar. Ela vai dar a ação, ela vai dar a direção, e como fazer, com quem fazer. Eis o princípio da sabedoria. Então, continuando em provérbios, Rodolfo, seja bem-vindo, meu colega. Então, vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Então, eis a sabedoria, clamando na rua, chamando ao convite e à sabedoria. Voltando à informação, é diferente do conhecimento, que o conhecimento é diferente da sabedoria. A informação é superficial, o conhecimento é aquele que você busca. Você busca pelos livros, você busca por algum curso, você busca de forma pessoal, você vai atrás do conhecimento, de alguma forma, e precisa da sabedoria para dar aplicabilidade, para que dê ação ao conhecimento. Porque, muitas das vezes, você tem um conhecimento e não tem como agir. E, dando continuidade, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Obrigada, Orlando. É uma honra ter você toda noite aqui comigo, participando das nossas lives. E é uma troca, né? Aqui existe o conhecimento, aqui existe a troca do conhecimento. E, ao mesmo tempo, nós também somos utilizados pela sabedoria, porque nós buscamos a sabedoria, né? E aí, Deus vai operando, vai nos usando, para que a gente possa, cada vez mais, ser usado, ser usado, né? Utilizar um planejamento, dar um direcionamento, para que você ou eu possa me despertar mais ainda, porque o conhecimento é uma troca. A sabedoria precisa também ser uma troca. Porque, como eu disse antes, a árvore não vai comer do seu fruto. Então, a gente precisa, né? Propagar o que eu tenho, precisa ser passado. E aí, vai ser adquirido por outra pessoa. E aí, vai se deixando um legado. Eis o princípio maior, que é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria ainda, ela está aclamando aqui em provérbios. Aí, ela diz, Então, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram. O conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Ou seja, a sabedoria, ela mostra que nós podemos ter o quê? Um planejamento. Nós podemos ter uma constância. Nós podemos ter um direcionamento. Como eu disse, a sabedoria é ação. É saber agir. É saber atuar. É saber aplicar. É saber ter um direcionamento. É saber perguntar. É saber se associar com alguém. Para que você possa também associar o seu conhecimento. Para que você possa interagir com outras pessoas. E juntos, vocês vão aumentar o conhecimento. E o temor ao Senhor vai dar a sabedoria para lhe direcionar. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, quando nós estamos abertos à direção do Senhor, não tem como errar. Não tem de forma nenhuma. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não tem erro. É o GPS perfeito. É o Waze perfeito. Não vai precisar fazer uma nova rota. Ele vai ser de forma cirúrgica. Vai ser de forma pontual. E continuando aqui em Provérbios. Ele diz. Mas quem me ouvir, no caso a sabedoria, viverá em segurança. E estará tranquilo sem temer mal algum. E já em Provérbios 8, 36 diz. Certamente você deve amar a morte. Pois você continua tomando decisões nessa direção. Ou seja, quando você não tem o temor. Quando você não busca a sabedoria. Você está dizendo que você deve amar a morte. Ou porque fica tomando direções o quê? Erradas. Mas quando a gente está ali cessado. Obrigado, principalmente a esse convite que a sabedoria faz. Ela está clamando nas ruas. Ela está nas praças públicas. Ela está em todos os lugares. Então é hora de buscar a sabedoria. É hora de buscar o conhecimento. É hora de que? Você organizar a sua vida. É hora de você organizar o seu tempo. É hora de você ter as suas prioridades. É hora de você organizar a sua finança. E pra ser sábio, a gente tem que ter o temor ao Senhor. A gente pede sabedoria a Deus. E Ele vai lhe dar um espírito de revelação. Um espírito de sabedoria. Porque como eu já falei. Nós somos seres espirituais. Nós podemos muito bem chegar a Deus e dizer. Aba pai. Pai. Paizinho. Você não nasceu do macaco. Você não nasceu de uma explosão. Eu não sou parente de macaco. De forma nenhuma. Eu sou uma pessoa que foi o que? Teve um sopro de vida de Deus sobre a minha vida. Eu tenho um sopro de vida. De vida de quem? Do Deus. Do Deus Todo-Poderoso. Quem quiser ser a origem do macaco, fica à vontade. Mas eu não sou, não. Eu sou filha de Deus. Eu creio em Deus. Lília, minha filha. Seja bem-vinda. A nossa coach fez o curso comigo. Lá em Vitória do Espírito Santo. Junto ali no Instituto de Jerônimo Temer. No IGT. Vamos marcar, né? Tô vendo que você tá fazendo também uma programação. Depois eu vou olhar bem direitinho. Pra que eu possa interagir junto com você. Estou falando sobre a sabedoria. O princípio maior é o temor ao Senhor. E a sabedoria, ela se encontra em todos os lugares. Mas hoje, o que se falta é o quê? Então, a sabedoria, ela está disponível hoje em todos os lugares. Você tem que ter o conhecimento, pra que o conhecimento seja ligado à sabedoria, pra que você tenha a direção certa. Que eu falei a diferença, as informações são diferentes de quê? Do conhecimento, e o conhecimento é diferente da sabedoria. A informação é superficial, o conhecimento você já tem profundidade. Mas se você tiver conhecimento e não tiver sabedoria, não vai ter a direção certa. Porque a sabedoria é o que é a palavra de ação. É ela que faz, né? Ela que vai lhe dizer como fazer, como agir, como proceder, como dar a direção certa. Então, busquemos a sabedoria. Obrigada, humilde é você, né? Essa mulher preparada, uma nutricionista top, né? Aquelas suas recomendações foram perfeitas, viu? Até hoje, estou me lembrando de todas. E eu agradeço muito. E estaremos juntas nos próximos cursos, com certeza, né? Então, continuando, gente. Então, você tem buscado aplicar o conhecimento junto com a sabedoria, de forma diligente? Porque o conhecimento, ali cessado ao princípio da sabedoria, você tem que procurar de forma constante, de forma diligente, para que você possa aplicar em todas as áreas da sua vida. Seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja nas suas finanças, né? Então, busque a sabedoria com todo o conhecimento, né? E onde é que está a sabedoria? Você está produzindo sabedoria? Você está indo atrás do conhecimento? Você está tendo constância? Você está tendo a busca de forma diligente pelo conhecimento, para que você possa aplicar sabedoria? Porque, como se diz aqui, com relação à sabedoria, a sabedoria, ela produz uma estratégia. E com a estratégia, você produz sucesso. Qual o sucesso que você está procurando? É um sucesso profissional? É o sucesso da sua família? O sucesso, ela tem várias conotações. É viver em paz? É viver em tranquilidade? Você tem procurado, de forma diligente, aplicar sabedoria na sua vida financeira? Como é que está a aplicação do conhecimento junto com a sabedoria? A sua vida, ela está baseada em quê? Em que princípios? Você tem buscado? Você tem falado com Deus para te ensinar? Peça a Deus para te ensinar. Peça a Deus sabedoria. A palavra de Deus diz que todos aqueles que pedem sabedoria, Ele vos dará. A sabedoria, ela está disponível. Agora, cabe a você buscá-la, para que você possa misturar ao conhecimento. Quando a gente faz essa mistura do conhecimento com a sabedoria, nós temos a direção certa. Nós temos, como diz aqui, uma estratégia correta para lhe direcionar para o propósito, para o seu propósito de vida. Como já foi falado desde a primeira live, que a gente falou sobre propósito, sobre missão, já falou de como não lhe parar, já falou de metanoia, a gente já teve várias lives aqui, já quinta live, vamos finalizar essa live no domingo. Então, hoje, a minha contribuição para você, que está assistindo a esta live, é sobre sabedoria, sobre conhecimento. Você está buscando conhecimento, você está indo atrás de livros, você está indo atrás de cursos, você está indo atrás de pessoas, você está indo atrás de aulas, você está tendo um planejamento, você está tendo um planner, você está executando, você está sendo diligente, você está indo atrás, você está tendo ação, você está produzindo, você já pode fazer o quê? Uma revisão daquilo que deu errado na sua vida, para que você possa ter a sabedoria e não errar mais naquele ponto, naquele momento, e refazer a sua rota. Porque quando nós temos o GPS mais potente do mundo, que se chama Espírito Santo, não tem como errar. Então, seja humilde, peça a Deus, para que você saia dessa situação, para que você saia desse obstáculo que está fazendo com que você esteja sofrendo. Ah, ótimo! Muito obrigada, Lilian. Vou ler depois esse livro aí. Depois tu me manda num direct, para saber o autor, que aí vai alicerçar ainda mais aqui o nosso conhecimento, porque através do conhecimento, Deus nos dá a sabedoria, quando a gente teme ao Senhor. E quando a gente tem a sabedoria, a gente vai ter a segurança, a gente vai ter a paz, vai ter a tranquilidade. Por quê? Porque nós vamos ter o direcionamento, nós estamos agindo. Deus quer que a gente aja, Deus quer que a gente trabalhe, que a gente busque sair da zona de conforto, da procrastinação, da murmuração, da reclamação. Então, eu lhe pergunto hoje, o que foi que você errou, para que você não venha mais errar? Vamos refazer essa rota, olha os pensamentos, como é que está a sua mentalidade. Sua mentalidade está em pensamentos positivos, ou em pensamentos negativos. Você está agindo com fé, mas também tem que agir. É ter fé e ação, para que tenha a sabedoria, e antes o conhecimento. Porque as informações, como eu falei, elas são superficiais. Então, você precisa buscar, você precisa cavar esse poço, para que você encontre o que? Esse tesouro. Esse tesouro está escondido, e a sabedoria clama pelas ruas. Você pode encontrar ela em qualquer lugar. Agora, cabe a você direcionar, focar, ter disciplina, ter constância, ter equilíbrio. Muitas das vezes, está faltando sabedoria nas emoções, está faltando sabedoria com os filhos, está faltando sabedoria no trabalho, está faltando sabedoria em agir no estudo, de como estudar, de como planejar, de como executar. Está faltando sabedoria em lidar com seus familiares, está faltando sabedoria em lidar com os seus amigos, e tudo isso requer sabedoria. E a sabedoria é, como se diz aqui, a palavra de Deus, ela é um diadema de graça e uma coroa de glória que te entregará. Então, eu te convido a buscar a sabedoria, porque buscando a sabedoria, ela vai organizar a sua vida, você com sabedoria vai organizar o seu tempo, e principalmente, gente, eu quero que você saiba que você não precisa ser aprovado por ninguém. Exatamente, Salomão, quando trocou riqueza por sabedoria, ela agradou a Deus, exatamente, isso mesmo. Quem falou foi Paula, que é Paula, CN, muito bem, Paula, quando Deus apareceu, ele podia pedir qualquer coisa, mas já estava no coração do rei Salomão, ele podia pedir a destruição dos seus inimigos, poderia pedir riqueza, mas ele pediu sabedoria, e foi um dos homens mais ricos, prósperos, e mais sábios, até hoje, que está registrado na palavra de Deus, Salomão, inclusive, através dos provérbios, os provérbios de Salomão, e desde quando ele era pequeno, o rei Davi, ele ensinou, quando diz aqui, em provérbios 4, ele dizia o que ao filho dele? Ele dizia assim, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem que a parte das palavras da minha boca, não abandones, e ela te guardará, ama, e ela te protegerá, protegerá, Suênia, seja bem-vinda, né, Dutra também, seja bem-vinda, a nossa live, então gente, fazendo um resumo, aqui, de quem entrou agora, eu estou falando, da diferença, entre a informação, que é diferente, do conhecimento, que é diferente, da sabedoria, né, com relação, a sabedoria, ela é o único recurso, que ela não se acaba, mas para que eu tenha sabedoria, eu tenho que ter o temor, ao Senhor, e antes disso, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter um conhecimento, das coisas, através de que, né, eu vou buscar livros, eu vou buscar cursos, eu vou andar com pessoas, que sejam, que tenham sabedoria, que tenham conhecimento, então, aulas, tudo isso, eu adquiro conhecimento, mas como usar o conhecimento, como é que eu vou agir, mediante o conhecimento, através da sabedoria, e com relação, a sabedoria, ela é o único recurso, como eu disse, que não se acaba, né, então, o que é que está ocupando, sua mente hoje, sua mente hoje, está na direção positiva, ou sua mente está na direção negativa, procure colocar sua mente, na direção positiva, e ter continuidade, constância no conhecimento, e utilizando a sabedoria, sabedoria, porque como eu disse, a sabedoria é palavra de ação, ela vai dizer como fazer, com quem fazer, como agir, e ela vai lhe direcionar para o plano certo, né, a sabedoria, ela vai, através do conhecimento, nós vamos construir a sabedoria, e a sabedoria, ela vai lhe dar uma estratégia, e a estratégia, ela vai lhe levar para o caminho de quê? do sucesso, e sua vida hoje, está baseada em quê? Em coisas superficiais, você gasta mais tempo, numa rede social, que não traz um conhecimento, né, em que sua vida está pautada hoje? Que tal, você, né, procurar de forma diligente, pela sabedoria, de forma diligente, pelo conhecimento, então, minha recomendação, hoje, é o que? Busque a sabedoria, busque a sabedoria, porque a sabedoria, ela vai lhe dar o que? Paz, ela vai lhe dar segurança, e ninguém lhe toma, quando você, procura a sabedoria, então, você vai viver em segurança, você vai viver tranquilo, e sem temer mal nenhum, agora, quem é inconstante, quem tem pensamentos negativos, quem vive murmurando, quem vive reclamando, né, vai ter o que? Está plantando o que? No reino natural, e no reino espiritual, negatividade, é uma energia negativa, então, a energia negativa, só traz o que é negativo, agora, se sua boca, você utiliza, para lançar palavras de vida, então, vidas serão semeadas, e como eu disse antes, né, a árvore não vai comer do seu fruto, a árvore é feita para dar frutos, então, a sabedoria é uma troca, deixe seu legado, o conhecimento que você tem, deixe, para que possa ter um legado, e outras pessoas venham aprender, certo? Uma água aqui, gente, de forma intencional, para que possa, né, lubrificar as cordas vocais, e também, para a saúde, então, gente, era isso, né, minha live hoje, eu quis tratar sobre, informação, conhecimento, e sabedoria, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, e busque, aplicar sabedoria, porque com a sabedoria, nós teremos êxito, ela vai dar a direção certa, a sabedoria, ela vai executar, de forma correta, que pena, Severino, tem que deixar um pouquinho, para amanhã, né, e a sabedoria, ela vai, com certeza, obrigada, Lilian, eu que agradeço, viu, a sua audiência, a de Severino, né, a de Dutra, aqui, James, Suenha, né, Paula, C.N., Geraldo, né, Adriano, então, Orlando também, Rodolfo, Tânia, Elane, Kelsen, Érica, eu agradeço, a participação, de vocês, né, essa audiência, porque, realmente, hoje, numa sexta-feira, no horário desse, mas, pra mim, é uma honra, tá aqui, trocando, né, conhecimento, porque todas as lives, ela tem fundamentos, né, ela tem um alicerce, o alicerce utilizado, né, é, sempre através de livros, eu recomendo, né, tem esse livro, esse livro aqui, princípios da sabedoria, né, é um livro muito bom, e, também, alicerce, lançado, principalmente, no best-seller, que sempre está, no ranking, em primeiro lugar, que é a Bíblia Sagrada, e provérbios, né, quem quiser anotar, então, os versículos, de provérbios, para que você possa meditar, provérbios 9, do 10, provérbios 4, do 5, ao 9, e provérbios 1, 20, ao 33, né, então, tenha um final de semana abençoado, amanhã estarei, nesse mesmo horário, conversando com vocês, trazendo, mais uma live, e, fiquem sabendo, quem estiver em Campina, eu convido, para estar comigo, no Parque da Criança, às 7 horas da manhã, para que a gente faça uma live, e finalize, com o momento, de comemoração, todos juntos lá, para que a gente possa meditar, né, e, principalmente, passar o conhecimento, a troca, e avançar, no desenvolvimento pessoal, porque vocês, que estão aqui, estão procurando, o conhecimento, e, com certeza, Deus vai derramar a sabedoria, tema o Senhor, que é o princípio da sabedoria, ele vai dar a direção certa, para aquela situação, que você está precisando, eu não sei qual situação, você está passando, eu não sei, qual problema você está passando, se é um problema financeiro, se é um problema amoroso, se é uma dificuldade em família, se é uma dificuldade, de uma porta de emprego, que fechou, mas, eu quero te dizer, é uma falta de aprovação, de algum, algum curso, algum concurso, não sei, alguma prova que você fez, mas, uma coisa, eu quero te dizer, agradeça, né, e Deus vai dar a direção certa, quando você abrir o seu coração, porque a palavra, ela é clara, né, e existe princípios, isso aqui é um princípio, buscar primeiro, o quê? O rei de Deus, sua justiça, as demais coisas, você serão acrescentadas, e o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor, então, a gente que é da área jurídica, sabe que princípios, são o quê? ter fundamentos, tudo está ali cessado, a um princípio, os princípios, eles não podem ser violados, de forma nenhuma, então, o princípio maior, o temor ao Senhor, quando a gente teme ao Senhor, e se a própria palavra dele, te está mandando buscar a sabedoria, a sabedoria está gritando pelas ruas, então, ela está em todos os lugares, vai depender de você, buscar a sabedoria, e a palavra de Deus, diz a todos aqueles, que pedem sabedoria, Deus vos dará, agora, peça com fé, para que você tenha sabedoria, então, não sei a situação, não sei o momento, que você está passando, mas creia, que a direção certa, vai ser dada por Deus, essa é a palavra, que eu deixo, para vocês hoje, certo, e Deus, com certeza, ele vai dar o quê? Uma estratégia, e benefícios, vai vir sim, para que você realize, o seu propósito, a sua missão, aquilo que está fervilhando, no seu coração, certo, gente, então, tenha uma noite abençoada, um sono restaurador, e reparador, e até amanhã, às 20h56, um cheiro, e obrigada, pela participação, de vocês, e por estar, interagindo comigo, cheiro, tchau, 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 tchau,